Por que blockchain entrou na linha de negócio da Salesforce? Na Salesforce, toda decisão que a gente faz de investimento é pautada pelos nossos clientes. Nosso principal valor é o sucesso do cliente. O blockchain é uma grande tecnologia que vai gerar mais eficiência e vai melhorar a experiência dos clientes. Por quê? Com registros distribuídos, agora a gente vai conseguir melhorar processos de verificação de identidade, vai conseguir melhorar processos de visão 360 graus do cliente. Então, unir blockchain com o CRM tem tudo a ver. E a gente já tem uns casos de uso muito interessantes. Em serviços financeiros, sem dúvida, o principal é de verificação de identidade, ou seja, criar formas mais rápidas e eficientes de fazer uma verificação de identidade e dar um processo mais transparente para o cliente. No meio acadêmico e educacional, a gente já tem clientes usando o blockchain da Salesforce para fazer um registro acadêmico distribuído, portanto, garantindo que o registro acadêmico é FD digno. E um terceiro uso que a gente já vê na Salesforce são clientes de varejo e produtos de consumo criando redes de confiança de fornecimento. Quando você compra algo hoje em dia, você quer garantir que a cadeia de fornecimento é ética, que existe uma cadeia de fornecimento que respeitou valores. E esses clientes estão usando o blockchain da Salesforce para isso. Não tem uma questão também de quebrar um paradigma? Porque as pessoas se desconfiam muito das novas tecnologias. E o blockchain, a ideia que se tem é que cada empresa vai ter a sua blockchain ou o seu blockchain. Como fazer a integração disso? Como é que vocês enxergam? É possível, por exemplo, que aqui no Brasil possa ter uma blockchain nacional? Como se criou o sistema de pagamentos, por exemplo, que o Banco Central gerencia? A gente está vivendo uma grande revolução de confiança. Os consumidores, nós, esses consumidores digitais e conectados, a gente adora usar a tecnologia para ter uma ótima experiência. Só que a gente tem uma troca ali. Para eu ter uma grande experiência, eu preciso fornecer dados. Então existe esse paradoxo de confiança. Eu forneço meus dados, mas o que será que está acontecendo com esses meus dados? Blockchain é uma grande resposta para isso. É uma resposta a esse gap, a esse hiato de confiança que existe. Porque com o registro distribuído, que são irreversíveis, cada transação em uma blockchain é irreversível, eu garanto uma confiabilidade maior, uma transparência maior desses dados. Então o blockchain tem esse grande papel de fechar esse paradoxo de confiança. E aí as empresas vão poder criar suas redes, mas tipicamente elas vão abrir essas redes e se conectar com parceiros. Essa é a grande ideia do blockchain da Salesforce, que você possa, com cliques, sem código, criar blockchains, criar as suas regras e convidar parceiros para participarem da sua rede de distribuição. Vocês vão trazer isso para o Brasil? Querem fazer piloto aqui? Já estamos fazendo alguns pilotos. O produto foi lançado tem três semanas. Em 2020 ele vai estar com disponibilidade geral. E a comunidade brasileira de tecnologia de desenvolvedores já está bem interessada. Obrigado.